E aí? Ah... Yeah! Yeah! Ah! Uh! Sente o drip, meu! Yeah! Hum, hum, hum! Tá me ouvindo? Tá de fora... Não? Haha! Então a única coisa que eu peço é... Aumenta o som, que tá muito bom Se abrir na garupa vai pegar no meu guidom Sangurando tom, que banão, irmão A gente não tá precisando, mas nem putar na mão Fala que é o meu high E tô bad demais Quer sentir o drip e vem rebolando pro pai Puxa minha pai, só quero paz Me deixar quietinho e largar de inversão Hoje eu tô muito puto, bota nele na cabeça Puxa o gatilho mesmo que tu não mereces Ah, 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 aprimorando destreza Sua mina rebolando na minha pica é uma princesa Mas, baby, não para, não para não Sente-se que crava e vai jogar no bundão Baby, não para, que tá mal bom Vai sentando na pica, a gente muda o paredão Invejando que é meu drip, mas não faz igual Tá achando ruim, quer julgar o que é bom Me chamar pra fit, mas é sem sal Eu pedi-se que zoando, já tô melhor que seu som Vai descendo e balança, no grave, baby Te dou check, cê busca pra te deixar do sossego Sentiu o groove da batida Ela viciou em mim, quer aceitar o tempideiro Vai descendo e balança, no grave, baby Te dou check, cê busca pra te deixar do sossego Sentiu o groove da batida, vai trocando no molejo Ela viciou em mim, quer sentar o tempo e tentar Você que é meu tom, sabe eu tô bom Viram meu fã, que é meu balão Vem é meu som, chama de random Mas quando toca eu me... Vem é meu som, chama de random Vem é meu som, chama de random